E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só Grande ator de 94 anos faleceu e fez história na cerimônia do Oscar Olha só, vamos descobrir juntos quem foi esse grande ator que vai agora deixar muita falta em seus fãs Bom, um dos astros mais aplaudidos do cinema norte-americano E primeiro ator negro a ganhar um Oscar e deixar sua marca na indústria cinematográfica A morte do artista foi confirmada pelo ministro das Relações Exteriores de Bahamas Fred Mitchell, o ator, viveu no local nos últimos momentos de sua vida Ele que se destacou ao longo de sua história e vida como um ativista pelos direitos humanos A população negra foi o principal alvo pelos seus protestos e lutas No ano de 2002, ele foi premiado pela Academia por sua contribuição ao cinema e às artes durante a sua vida profissional O ator que estamos falando aqui é o primeiro ator negro a vencer o Oscar que morreu aos 94 anos Ele que se chama Sidney Poitier, que ganhou sua estatueta do Oscar em 1964 Na ocasião, ele havia feito um filme Uma Voz na Sombra em 1963 Antes, ele havia sido indicado como o melhor ator por participar do filme Acorrentados de 1958 Olha aí, galerinha, mais uma notícia triste e lamentável desse grande ator Não se esqueça aí de deixar o seu comentário se você conhecia ele Deixe o seu like e traremos mais notícias e informações sobre esse grande ator Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau!